Olá, vernáticos! Tudo bem com vocês? Vamos de vídeo de hoje. O vídeo de hoje é... Raramente eu faço pra vocês, né? Tô bem sumida e eu queria bater um papo com vocês, então... Eu vou fazer esse maquiagem fala, porque eu vou fazer maquiagem pra gravar vídeo. Então, a gente bate um papo. Eu já tonifiquei minha pele, a maquiagem vai ser bem simples, porque eu vou finalizar vídeo, tá? Então, eu não vou fazer uma maquiagem muito elaborada, não. Como eu falei pra vocês, eu já hidratei, já tonifiquei a minha pele. Eu vou usar o Sério, que já está acabando, que é o da Maxi Love. Que esse é o Prime, eu vou até comprar outro. Eu gosto muito de preparar minha pele antes da maquiagem com ele. Então, eu vou passar no meu rostinho. Espalhando super bem. E o que foi que aconteceu nesse mês de agosto que me fez parar de soltar vídeo? Os vídeos que eu soltei já estavam gravados, tá? E alguns eu tive que realmente improvisar pra poder o canal não ficar sem vídeo. Fora que eu dei aquele tempo, como vocês sabem, né? Que eu ia dar um tempo porque eu não estava me sentindo muito bem. Eu vou usar o Prime, tá? Além do Sério Prime, eu uso o Prime. Foi complicado, gente. Quando eu resolvi voltar novamente a gravar os vídeos, né? Que eu comecei a focar, que eu melhorei. Eu precisava realmente daquele tempo. Como eu falei a vocês, não vou entrar nesse assunto novamente. Mas foi um tempo que eu precisava realmente dar do youtuber pra botar minha cabeça no lugar, ver como é que eu queria, como é que eu ia organizar agora o meu canal, tudo certinho, né? Eu acabei me machucando, gente. E me machuquei, sério, tá? As pessoas veem minha postagem no Instagram. Se você não me acompanha, segue lá o Lili Bonita. Eu fazendo as coisas, eu saindo, eu bebendo, não sei o quê. Acha que a minha vida é uma maravilha. Mas não, a minha vida tem altos e baixos. E eu não consigo ficar muito tempo quieta no campo. ou me abater, tá? Eu acho que essa é a resposta certa. Me abater muito pelas coisas que acontecem comigo. Fico triste ali na hora, fico agoniada, fico preocupada. Mas é o normal. Eu vou usar a base, vocês já conhecem, né? Da Max Love. Que é tudo o meu da Max Love. Prometo que eu vou trazer vídeo de make com marcas novas. Mas, gente, é porque eu não estou me maquiando. Então, pra mim, é um desperdício estar comprando base. Só pra gravar vídeo. Então, não vale, pra mim, não vale muito a pena, não, tá? Ô, gente. Escorreu o que aí, criança? Escorreu uma água. Acho que eu não misturei direito. É melhor, faz tanto tempo que a pessoa não usa. Ai, toca de cá. E o que aconteceu? Quem me acompanha sabe... Que eu acabei caindo que nem uma jaca. Literalmente, gente. Eu fui pra novena na casa da tia do meu marido. E a novena de São Roque. Eu vou no interior, tá? Então, aqui tem novena pra tudo que é santo. Pra começar assim. Fui pra essa novena, porque ela é devolta de São Roque. A gente foi numa terça-feira de noite, né? E quando foi... Na quarta-feira de manhã... Eu resolvi beijar o chão. E quando eu falo que eu resolvi beijar o chão... Eu tô falando literalmente, tá? Beijei o chão. Gente, eu... Como aonde ela mora... Pra quem não me conhece, tá chegando agora. Tá vendo esse vídeo agora. Ou pra quem deixou de assistir alguns vídeos. E tá voltando a assistir. Eu não moro mais na capital, né? Em Salvador. Eu agora moro no interior. E o interior que eu moro, no município que eu moro... É... Maragujip, tá? E... Gente, ela mora... Numa área que ela mora, não tem asfalto. Não tem mesmo, tá? Porque você passa a chegar lá na roça, onde ela mora... Tu anda bastante e é chão de terra. E nesse dia que a gente foi, tava chovendo muito. A gente teve que deixar o carro no meio do caminho. E subir a ladeira, a lamanceita, andando. Tá, até aí tudo bem, né? Consegui chegar viva lá em cima. Não tivemos muitos desastres. O meu problema foi de manhã. Eu tô com o rosto todo pipocado. Na espinha, esse mês. Não sei o que foi que aconteceu. Meus hormônios. Não sei por causa de tanto remédio que eu tomei nesses dois últimos meses. Mas meus hormônios tá virado no 600. Tá? Dizendo assim. Pipocou todo de espinha, pra vocês verem. Espinha e cravo, gente, é o que mais tem nesta cara. E votando o assunto. Porque eu sou dessas, tá? E vocês já sabem disso. Votando o assunto. Tá? Ficamos e tudo. Acabamos dormindo lá. E meu marido foi embora mais cedo, que ele foi de moto, que ele tinha que vir pra casa. Pra ajeitar aqui as coisas. E eu fiquei pra votar com o primo dele. Pra eu votar com o primo dele. Mais tarde de carro. Isso era o quê? Umas seis e meia da manhã. Seis pra sete horas. Nessa faixa. Eu tava na casa do primo dele. A casa da tia dele é do lado. E eu saí da varanda. Onde a gente tava conversando. E fui. Pra casa da tia dele tomar café. Nessa que eu saí. E fui. Gente. Eu. Eu nem me toquei por onde que eu tava andando. Eu simplesmente fui andando e tava. Como eu falei vocês. Tava chovendo. Choveu a noite toda. E tava meio lama sento. E eu fui por cima. Da. Da grama. Justamente por onde eu não deveria ir. Porque grama, limbo, meu sapato. Ele é um sapato que ele é todo liso embaixo. O meu tênis. Então. Eu derrapei. Que nem uma jaca. Literalmente. Eu caí que nem uma jaca. E nessa queda. Da centena. Da derrisada. Levantei. Pá. Caí de novo. Pois é. Eu não contente. E acabei caindo duas vezes. Moral da história. Vamos dizer assim. Eu acho que esse pó que eu comprei. Ele é muito escuro pra mim. Eu não sei se eu passo. Se eu não passo. Acho que eu vou passar pra fazer o teste. Qualquer coisa eu. Eu tiro. Vamos lá. Fazer o teste aqui. É. É muito escuro pra minha pele. Mas só tem. Não sei se aí no vídeo vai ficar escuro. Eu tô gravando com. A câmera traseira do celular. Não sei se vai ficar escuro. Mas pra mim. Ele tá um pouco escuro. Escuro. Ah. Eu vou testar. E. Eu. Quando. Eu levantei. Que eu caí. Que eu me escorreguei. Pela segunda vez. O meu braço. Eu vou fazer com o braço. Esquerdo. Porque o direito. Eu não consigo fazer. O meu braço. Ele fez assim. Ele entortou todo. E eu fiz. Pronto. Quebrei o braço. Só que nessa da hora que eu fiz. Que eu quebei o braço. Que meu braço todo entortou. Eu consegui sentar. Pela hora que o pessoal veio tentar me levantar. Porque senão eu ia cair de novo. O pessoal veio tentar. Pra poder me levantar. Poder me acudir. Eu encostei o braço. Na perna. E o cotovelo voltou pro lugar. Eu só via zoada. Só via zoada. Poc. Aí tá. Fui direto pra UPA. Nessa brincadeira né. Não tinha como também não ir. Cheia de dor. E eu não consigo fazer mais nada. Com esse braço esquento. Quase nada. Então cheia de dor. A gente foi. Minha cara tá vermelha. A gente foi. Pra UPA. Beleza. Tá. Tudo bem. Tranquilo. Chegando na UPA. Tirei a réu x. A médica disse que não fatura. Não faturou nada. Passou remédio pra dor. E eu vim pra casa. Não enfaixou meu braço. Nada. Só passou remédio pra dor. Mandou ficar em casa. O braço não conseguia mexer. Não conseguia descer. Não conseguia subir. Não conseguia nem mexer a mão. Me bastava. Meu braço já é gordo. Imagine depois do machucado. Enchou mais ainda. Tá. Beleza. Vim pra casa. Normal. Tranquilo. Eu vou passar uma cocairinha por cima desse copo que eu passei. Porque eu tô achando que o meu posto tá muito escuro. E gente. Vim pra casa. Isso foi na quarta. Na sexta eu fui novamente. Pra o hospital. Agora eu fui pra outro hospital. Tirei outra raio x. E aquela mesma coisa. Tá. Tá bem. Tá ótimo. Não quebrou. Não fraturou. Mas. Os nervos. Dessa parte. Do cotovelo. Que foi realmente deslocada. Tá tudo inflamado. E. Eu acabei indo pra Salvador. Nessa brincadeira. Pra eu conseguir ficar quieta. Porque. Eu não tava ficando quieta. Então. Eu tive que ir pra Salvador. Ficar na casa de minha mãe. Fiquei na casa de minha mãe. É. Procurei um outro médico. Tá. E o médico disse que tinha que ser enfaixado o meu braço logo assim que eu caí. Que não tinha como. Ele enfaixar mais o meu braço. Por conta. Já tinha passado o tempo. Né. Já tinha passado muito tempo. Já tinha passado uma semana já que eu tinha caído. E não teria como ele enfaixar mais o meu braço. Porque poderia prejudicar. Que agora era eu fazer fisioterapia. E. Não ficar com o braço o tempo todo na tipoia. Que esse é a pior coisa que tem. Eu realmente. Eu não tô usando mais a tipoia. Mas. Eu ficava o tempo todo com o braço na tipoia. Então. Eu tive que me curar em casa. Passei a semana em Salvador. Só que é assim. O médico me liberou. Pra eu poder. Tô tentando achar aqui no pincel. O médico me liberou pra eu poder. Fazer pequenas coisas. Quando eu conseguisse movimentar o braço. Trabalhou pra trabalhar. Porque o meu esforço. É muito. É pouco. Eu fui pintar a casa. Eu achei que eu tava totalmente recuperada. Então eu fui pintar a casa. Eu vou pintar isso. A minha recuperação. Como eu desloquei o cotovelo. É mais ou menos entre 60 a 90 dias. Que eu ficar recuperada totalmente. Se eu não fizer muito esforço. Mas. Eu tenho que voltar a trabalhar. Eu preciso voltar a trabalhar. Não dá pra manter salão fechado. E pagar aluguel. Tá. Ai Lili. Mas aí você podia sair. Né. E depois você alugar novamente. Gente. Eu não vou achar um outro ponto. Do jeito. Da onde é. Então não tem como. Você tá cantando galo. Meio dia. Então não tem como. Né. Então eu voltei a trabalhar aos poucos. Eu não consigo fazer muito movimento com o braço. Meu braço não estica todo. Meu braço não levanta todo. Pra eu pentear e lavar meu cabelo. É o maior sacrifício. Eu sinto muita dor no braço. Tá dormindo. Tá sendo insuportável. Eu não tenho posição pra ficar. Se eu ficar muito tempo assim. Eu já tenho que abaixar. Eu tô me maquiando aqui. Mas eu tenho que estar parando toda hora. Porque o braço dói. Eu não consigo esticar. Eu não consigo fazer. Ó. Agora eu já consigo fazer assim. Não consigo. Dói. Então tem que ter uma posição certa. Pra eu dormir com o braço. Não posso pegar peso. Não posso fazer muito esforço. Mas eu tive que voltar realmente a trabalhar. Então eu tô fazendo pequenas coisas. E não tô forçando muito o braço. Ai. Mas aí você podia gravar vídeo. Gente. Não teve como eu gravar vídeo. Eu finalizei o vídeo da selagem. Da paiola. Que vocês viram aí. Que foi o último vídeo que eu postei. Eu finalizei ali na cara de minha mãe. Mas ele tá retado. Mas aquele movimento que eu estava fazendo. Pra poder mostrar o cabelo. Gente. Vocês não sabem a dor. Que eu tava sentindo ali. Que eu tava sentindo ali. Tá. Então. Depois de tudo que me aconteceu. Eu vi que realmente. Eu tenho que cuidar bastante. Cuidar bastante da minha saúde. Porque. Tá demais. Nessa brincadeira. Eu tinha voltado a fazer exercício. Tive que parar. De fazer exercício. Por causa da queda que eu tomei. Tá. Então. Aos poucos. Aí. Eu. Tô voltando. E realmente. Eu tenho que voltar. Focar. No meu canal. Porque meu canal. Tá muito parado. Gente. Tá parado. Demais. Tá. Eu não sei. O que tá acontecendo comigo. Que eu larguei. Realmente. O canal de mão. E. 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 Isso. Acaba me frustrando. Mas. Você não vai abrir. Não é meu filho? Ah. Claro. Claro que não vai abrir. Claro que não vai abrir. Tá com. A bagaça aqui. Impedindo que ele abra. Como é que eu quero que ele abra? Né? Não. Que isso. Então. Eu tô muito. Assim. Desleixada. Nas coisas. Que eu gostava. Pra fazer. Postagem no YouTube. Eu não tô conseguindo postagem. Vezes eu gravo alguma coisa no salão. Eu não. Pra mim. Não tá legal. Então. Eu nem acabo. Postando. Eu quero trazer mais coisas. Mais procedimentos. Que eu faço no salão. Mas aí. Quando eu vejo. Não é o resultado que eu esperava. Então. É meio assim. Frustrante. E eu tô muito frustrante. Mesmo com isso. Tá gente. Tô meio. Não vou mentir. Porque. Um canal que tem. Vai bater quase 300 mil inscritos. E eu não tenho. Não vejo nem. A metade. Desses inscritos. Assistindo os vídeos. Um canal que tem. 298 mil inscritos. No máximo. As minhas visualizações. Ficam em 300. 400. Então. Vai entender. Cadê esses inscritos todos. E quando você olha. A configuração do YouTube. Você vê lá. Que os inscritos. Que entrou. Que assistiu os seus vídeos. Não tá logado. Então. É. 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 O que eu vou mostrar. Tá tentando te abrir. Não. Senhor. Sinto muito. Não vou abrir. Não. Vou usar outro. Então. É. Tá sendo muito frustrante isso. Muito frustrante. Mesmo. Mesmo. Quando eu falo mesmo. É mesmo. Mas. Eu vou tentar. Botar minha rotina. Eu. Tô pensando. Seriamente. Se eu vou continuar. Com. Com os vlogs. Nesse canal. Ou se realmente. Eu uso. O canal de culinária. Pra isso. Né. O meu. Eu inventei de fazer. O canal de culinária. Lá. Então. Também. Tá parado. Porque. Eu tento. Colocar as coisas aqui. Mas. As coisas. Não andam. Não andam. Então. Eu tenho que realmente. Ver. Qual vai ser. O nicho. Desse. Meu canal. O que. Que me dá. Mais visualizações. Se é. As resenhas de cabelo. Se é. Os vlogs. Como é. Que vai ser. Se eu volto. Com ele. Como era. Antes. Que era. Três vídeos. Na semana. Era um dia. De hidratação. Era um vlog. Era uma culinária. Então. É coisas. Que eu tô. Realmente. Testando. Porque. Assim. Eu. Inventei. De abrir. Um outro canal. De culinária. Porque eu queria. Deixar esse aqui. Só. Para cabelo e maquiagem. Só que assim. Gente. Eu não tenho tempo. De ficar com dois canais. Eu admiro muito. Eu não sei. Como é que esse povo. Consegue. Três. Quatro. Cinco. Administrar. Porque. Eu não tô conseguindo. Administrar um. Em um Facebook. Imagine isso. Então. Eu preciso muito. Muito mesmo. Da ajuda de vocês. Dos meus. Dos meus seguidores. Dos meus inscritos. Fieis. Para me dizer. O que é que vocês querem ver. Aqui. Né. No canal. E o mais frustrante. Que tem. Em relação a isso. É que. Poxa. Você faz uma enquete. Você faz uma caixa de perguntas. Ninguém pergunta nada. Vai entender. Então. Que que adianta. Eu tá fazendo enquete. Que que adianta. Eu tá fazendo caixa de perguntas. Que que adianta. Eu tá me matando. Pra descobrir o que vocês querem. Se vocês não respondem. É. É muito complicado ainda. É muito complicado. Eu. Às vezes. Eu quero fazer realmente. O Maquiai Fala. É. Respondendo a pergunta de vocês. Vocês não. Eu faço as enquetes. Eu abro caixa de perguntas. Vocês não perguntam. Aí. Às vezes. É duas. Três pessoas. Que fazem uma pergunta. É. Como é que eu vou fazer vídeo. De perguntas e respostas. Se você não pergunta. Né. É. Ao vivo. Não tem como eu fazer o ao vivo. Aqui. Por causa do horário. Eu não vou fazer ao vivo. Sem o horário da manhã. Aqui. É muito. Muito barulho. Eu tô conseguindo gravar esse vídeo. Meio dia. Porque. Marido saiu. Pra fazer entrega. Ele trabalha fazendo entrega. De comida. Saiu pra fazer entrega. E eu aproveitei o silêncio. Pra gravar. Mas vocês já viram. Que tem galo cantando. Né. Então. Eu vou usar um batom. Que eu ganhei. Esse aqui. É o Pink 21 Cosméticos. Efeito mate. E ele. É nude. Tá. Então. Como eu tava falando. É meio complicado assim. Tá. Tá sendo meio complicado. Tá sendo. Bastante complicado. Tentar descobrir. O que é que vocês querem. Nesse canal. Tá. Tá complicado. É. Muito complicado. Eu ainda não sei. Como é que vai ser esse. Formato. Desse canal. Se eu vou. Continuar com o formato dele antigo. Três vídeos na semana. Ou se eu vou continuar. Com. Como eu fiz. Né. Agora. É. Dois vídeos na semana. E. Porque também. Pra gravar pra mim. Pra eu gravar também. Eu tenho que gravar. Cinco horas da manhã. Quando é vídeo assim. Que eu tenho que realmente gravar. Finalizar. Tem que ser. Esse horário. Porque é horário que. Que não tem zoada. Né. Então. Eu preciso muito. Da ajuda de vocês. Pra tentar descobrir. O que é que vocês. O que é que. Qual é o nicho. Que realmente. Vocês gostam. Aqui do canal. Pra eu voltar. Me dedicar. É. Eu tô tão frustrada. Ultimamente. Que eu entro na loja de cosméticos. Pra comprar qualquer coisa. E eu não consigo comprar. É pra vocês terem ideia. Eu não sei. Quando foi. Que eu comprei. Detação. Eu sei sim. Quando foi. Comprei datação. Eu tive completação. Pro salão. Então. Eu comprei. Não comprei nem por loja. Eu comprei pelo Mercado Livre. Não. Não entrei nem na loja. Não tô com saco. Pra tá entrando em loja. É. Pela. Pela primeira vez. Eu fui na caia de manhã. Fui na rota da feirinha. E não entrei na loja de cosméticos. Não entrei na caia caiada. Pra comprar nada. Ah. Entrei sim. Minto. Eu entrei na caia caiada. Pra comprar assim. Pra comprar o cabelo. Pra colocar em cailane. Então. É. Em relação ao salão. Eu tô trabalhando. Além de alisamento. Tratamentos. Também com. Entrelace. É. Boxblade. Tranças. Tranças Nagô. Né. E penso seriamente. Colocar os vídeos. Fazendo o cabelo das meninas. Fazendo essa transformação. Mas os últimos. Eu coloquei foi que. Eu coloquei shorts. Mas o último vídeo que eu coloquei. Eu não tive tanta viduração assim. Eu tô com o vídeo aí. Pra poder editar. Que é o cabelo que o menino colocou em cailane. Eu tava gravando. Eu não pude trabalhar. Por causa do braço. Né. Então eu tive que gravar. E eu tô. Seriamente. Não sei se eu posto. Se eu não posto. Mas aí. A gente vai seguindo. É. Vai seguindo. A gente vai tentando descobrir. É. Eu também. Como é que vai ficar. Acabei arrancando a merda da. Meu cabelo. Gente. Eu inventei. O cabelo não tá precisando de. De eu passar. Passar a panchinha. Né. Porque. Ele ainda tá ainda. Lisinho. Por causa da progressiva. Mas eu inventei de fazer caixinhos. Na ponta. Emborcar a ponta. Com a. Com a prancha. E me arrependi amargamente. Eu vou comprar a minha escova rotativa. Eu vou comprar a minha escova rotativa. Ai. Não vai porque eu cortei a franja. Então eu quis dar uma modelada na franja. E o cabelo ressecou totalmente nas pontas que eu tinha cortado. Ninguém merece não. Eu passei o dedo. No. No brinco. O brinco saiu. Bom. Meus amores. O vídeo foi esse. Tá. Eu sei que ficou um pouco longo. Mas só pra ter um papinho com vocês. Tá. Pra vocês souberem o que aconteceu na minha vida. Nesse mês de agosto. E. Qual é meu pensamento. Por que que eu tô tão afastada assim. O que que tá me fazendo. Ficar afastada. Do. Do canal. Eu tô sem ânimo mesmo. Tem dia que eu não tenho ânimo pra gravar. Nenhum. E eu nem tento. Tá. É nesse nível. Eu nem tento. Porque eu sei que quando eu vou editar. Não vai tá legal. E eu não insisto. Não me pergunte qual é que tá a cor do meu cabelo. Porque eu nem sei qual é que tá esta bagaça. Mas tá puxado. Por um acaju. E ele vai continuar assim. Porque eu. Parei de tentar deixar ele preto. Desisti totalmente. Tá. E vamos tentar. Aí. Voltar. Com os vídeos aos poucos. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência. E. Espero sinceramente. Que vocês me respondam. As caixinhas de perguntas. Que eu vou colocar. Na comunidade aqui do youtuber. E que eu vou colocar. Lá no insta. Se você não me segue no insta. Deixa aqui no comentário. Pra que a gente possa aí. É. Movimentar. Mais ainda. Esse canal. E ele votar o que ele era antes. Né. Porque. Eu tô muito frustrada. Em relação a isso. Então meus amores. É isso aí. O vídeo pra vocês. Se vocês gostou. Já sabe. Dá like. Se inscreve no canal. Ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.